My Hero Academia, um dos melhores Battle Shonens da atualidade, faz diversas referências ali escondidas em cada canto para os comics americanos. Você pegou algum? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo curiosidades que você provavelmente não viu, várias referências escondidas em Boku no Hero. Korrei Horikoshi é um nerd de carteirinha, buscou referências muito interessantes pra sua obra e somente quem é nerd mesmo pra achar essas coisas e utilizar na criação de seus personagens e do seu enredo. Algumas são meio óbvias enquanto algumas estão escondidas nas entrelinhas. Quem conhece bastante da história dos heróis dos comics americanos, a Era de Ouro, a Era de Prata, vai achar um balde de referências, várias coisas muito legais que Horikoshi inseriu na sua obra. Pra mim da nova leva de animes é o melhor Battle Shonens que tá acontecendo aí galera. Inclusive o mangá tá sendo lançado aqui pela JBC, se você não pegou esse mangá, corre que logo logo vai também desaparecer porque tá muito legal. Eu adoro, simplesmente incrível. Dois animes que fazem diversas referências ao mundo dos heróis é esse, Boku no Hero Academia e também tem o One Punch Man. Mas o One Punch Man é outra história, é um scene com cara de shonen, mas que faz uma sátira ao mundo dos heróis que também é muito legal e eu estou devendo um vídeo aqui. Inclusive anunciaram a segunda temporada hein, o One Punch Man vai ser bem legal aí a segunda temporada. Vou trazer um vídeo logo mais, mas vamos lá, sem mais delongas, falar dessas referências escondidas em cada canto de cada página, de cada episódio de My Hero Academia. Começando por Yu Takeyama, a Mount Lady. Que é uma heroína meio secundária, ela aparece ali na obra de vez em quando, portadora da individualidade, gigantificação. Ela pode ficar gigante, possivelmente Yu foi inspirada na heroína Estatura Alter Ego de Cassandra Lang, que é filha do Homem-Formiga. Inclusive Yu compartilha muitas semelhanças visuais com Estatura, incluindo suas roupas e cabelos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar na heroína chamada Estatura. O Homem-Formiga você conhece, claro, teve filme aí recentemente, mas a filha dele eu tenho certeza que você não conhecia como heroína. Compara aí a imagem para você ver o quanto é semelhante tanto o poder quanto o visual. Falando em poder e em visual, temos agora Nemuri Kayama, também conhecido como a heroína mais 18, Midnight. Ela é uma Pro Hero, membro do staff da escola Yu-A. Ela foi professora encarregada das atividades durante o festival esportivo da Yu-A para os alunos do primeiro ano. O design da personagem de Nemuri pode ser baseado em um personagem meio obscuro e perdido, antigo da Marvel, chamado Mary McGreal, de 1983, que também está sob o pseudônimo de Midnight. Ambos os personagens têm longos cabelos negros, usam uma roupa bem justinha, uma máscara fina e carregam um chicote como sua arma primária. Falando que Rorikosha é nerd, foi achando uma personagem perdida lá do universo, sei lá, qual da Marvel para fazer a referência da heroína Midnight. A heroína mais 18 que eu sei que você adora quando ela aparece. Agora o mais óbvio de todos, né? Todo mundo olha para o All Might e fala, não, esse aqui eu já sei quem que é. Já sei que ele é uma clara homenagem ao Superman, que provavelmente é o super-herói mais popular de todos os tempos. Esse fantástico personagem criado por Jerry Siegel e Joy Shuster nos anos 30, já marcou presença em mais de 15 mil quadrinhos e quase em uma dezena de filmes. É a personificação do Invencível e All Might é composto de todos os melhores aspectos de um super-herói ideal. O herói símbolo contra o mal. Isso fica um pouco óbvio, mas o que muita gente não percebeu é que All Might foi inspirado em outro herói, mais especificamente no Shazam, exatamente. Shazam! Antes conhecido como Capitão Marvel, Alter Ego de Billy Batson, vai ganhar um filme agora, hein? É um garoto que devido a sua bondade interior, recebe os poderes do mago Shazam a fim de preservar a justiça e a paz no universo. Lembrou a história de alguém aí? Transfere poder, tal, fica poderosíssimo. E tem mais! Sabe aquele visual do All Might? Aquele que a sua face sempre aparece com uma sombra, sombra os olhos, nunca mostra a sua face? Isso remete a essa arte incrível de Alex Ross, um dos maiores artistas, diga-se de passagem. Agora temos Katsuki Bakugo. O Bakugo é terrível, né? Um estudante da classe 1A, amigo de Midori, se bem que com amigo daquele, não sei. Ele é um dos protagonistas da série, usa bastante grosseria, é violento, arrogante e agressivo, tem uma tendência ao bullying. E é um cara completo, é o cara top de linha. A individualidade de Bakugo faz com que ele sue nitroglicerina da palma de suas mãos, criando assim explosões. Dessa forma, quanto mais ele soar, mais forte será a explosão. Rory Koshi foi buscar a inspiração, meus amigos, esse aí, no longínquo ano de 1941, em um herói chamado Humano Boba, criado pelo escritor e artista Paul Gustavson. Roy Lincoln é o alter ego do Humano Bomba, ganhou a habilidade de causar explosões em qualquer objeto com o qual entra em contato, particularmente através da onde? Das suas mãos. Exatamente, a única maneira de controlá-lo era sempre usar luvas especiais. É muito legal ver, além das referências de homenagens, o estudo que Rory Koshi faz, buscando personagens totalmente desconhecidos para utilizar nos seus. É uma coisa muito marcante o que eu estou falando que torna esse anime um dos melhores da atualidade. E ainda não acabou, um dos personagens mais marcantes de My Hero Academia, e que eu espero que volte logo para dar muita confusão, foi o Sten, exatamente, aquela roupa escura do Sten, a escolha das armas, a ideologia violenta, provavelmente derível dos anti-heróis dos gibis dos anos 90, principalmente dos criadores como Rob Liefeld e Todd McFarlane. Seu traje preto e longo, esvoaçante, vermelho, aquele cachecol todo esfarrapado, são particularmente muito parecidos com o personagem Spaw. O design de Sten, aquela bandana, seu equipamento samurai, talvez até a falta de um nariz, podem ter sido inspirados também pelas tartarugas ninjas, que para quem não sabe, quando elas estrearam numa comic, era um tom muito mais sombrio do que são conhecidos hoje. E curiosamente, Shuichi Gushi, que é um admirador do Sten, tem uma aparência muito similar às tartarugas. Ele tem a sua pele verde, atributos de répteis e motivações adolescentes selvagens. Ali disso, a personalidade e a premissa do Sten são muito semelhantes a outro anti-herói da Marvel, Frank Castle, também conhecido como o Justiceiro. Ambos são guerreiros experientes. X-Home, por exemplo, é um vigilante, enquanto Frank, um veterano de guerra do Vietnã, que recorrem ao assassinato para agir de acordo com seus ideais absolutistas de justiça. Ambos com um código moral estrito, conduzindo todas as suas ações que os separam da vilania total, tornando, assim, personagens incríveis. É, eu falei bastante, mas se você quer mais, tem diversas outras imagens que podem ter servido de inspiração. Vai dando um confere nessas daí, por exemplo, inspirações para capas ou personagens. Além de ter diversos nomes que aparecem no mangá, como Kau-El, o nome verdadeiro do Superman, aparece lá o Kau-El. O herói Kamui-Woods, por exemplo, faz as suas poses muito parecidas com o Homem-Aranha, ao qual o Rory Kau já disse que é muito fã. A roupa do Midori, que lembra bastante o Kikess, quando você bate o olho e fala, pô, parece o Kikess, mas na verdade pode ter vindo de uma HQ bem underground dos anos 90, chamada Darling in the Max. Cara, essa referência aí, morte em família, não tem nem o que falar, né, galera? Então, são diversas referências escondidas. Eu tenho certeza que você agora, assistindo o anime, lendo o mangá, vai ficar procurando, fala, olha, isso aqui eu já vi em algum lugar ali numa HQ da Marvel, da DC. Lembra algum herói, tem um poder parecido com algum herói, então Rory Koshi é um nerd de carteirinha. E digo mais, se você reconheceu alguma dessas referências, meu amigo, pode tirar sua carteirinha também, porque você também é um nerd fã aí dos quadrinhos pra conhecer todas essas coisas. Agora eu te pergunto, tem mais alguma referência que eu deixei passar? Coloca aí nos comentários as referências, as homenagens a heróis que vocês viram nas páginas ou nos episódios de My Hero Academia, um dos meus animes preferidos, estou simplesmente adorando. Então deixa aí nos comentários, eu quero saber se eu deixei passar algum, porque aí eu faço uma parte 2 simplesmente demais. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda aquele like, ajuda o canal aí, divulguem, chamem os amigos aqui. Mas muito obrigado por assistirem esse vídeo, valeu mesmo. Fiquem ligados, até os próximos e fui! Fui! Obrigado.